E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô gravando mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui é a Resurrection Remix N versão 5.8.0 Release 10 para o Galaxy S4 e 9505, ok galera? Essa ROM aqui não mudou em nada em questão de coisas visuais desde a Release 9 Mas aumentou a bateria e a performance nessa ROM, ok galera? Pra vocês terem uma ideia, a Release 9 não durava tanto assim, mas olha só isso aqui 44% de bateria eu ainda tenho, aproximadamente 3 horas restantes, sem economia de bateria ligada 5 horas atrás eu tava usando tranquilamente e ainda tem mais 3 horas, ou seja, umas 8 horas aí mais ou menos, ok? Mas configurações aqui só pra vocês verem, eu usei bastante YouTube, eu usei bastante outras coisas E como vocês podem ver aqui, bastante tempo de tela ativa, ok? Essa ROM aqui deu uma pouquinho de queda, né? Na pontuação do Atuto desde o Release 9 39.736 Mas isso daí não importa tanto, porque o 3D dela foi 5.144 O X, que é User Experience, 13.390 CPU, 15.194 E RAM, 6.800, ok galera? Ou seja, isso daqui deu uma boa melhorada nos gráficos 3D e na RAM da Resurrection Remix no geral, ok? Apertando aqui vocês podem ver que tem o recentes da ROM, né? Você aperta aqui e aparece recentes e também dá pra você personalizar colocando esse botãozinho aqui que apaga todos os recentes, ok? Nas configurações da Resurrection Remix, ela é a mestra em personalização, ok? Você sobe bem aqui nas configurações e tem muita, mas muita coisa mesmo pra você personalizar com barra de status, painéis, olha só com bastante coisa, né? Recentes, tem muita coisa também pra você colocar, tem o Limpar Tudo aqui que eu mostrei, que é só você clicar aqui e tem esse botãozinho Esse Xzinho, né? Pra você limpar todos que tem aqui Também tem os painéis de configurações rápidas, tela de bloqueio, gestos, botões, animações, sistemas diversos e about sobre quem desenvolveu a ROM e quem fez cada coisa nessa ROM, ok? Aqui no status do telefone, como vocês podem ver aqui, RROS version, RRN versão 5.8.0, 2017-0121-JFLT-OTX-Official Também temos tipo de compilação, oficial, mantenedor, que eu acho que foi o desenvolvedor, é o Buff 99, como vocês podem ver aqui, versão do Android 7.1.1 Nougat, versão do Kernel, já é o Kernel Lineage O número da versão, RRM Mix Nougat e várias outras coisas importadas da Lineage, ok galera? Essa ROM aqui, como vocês podem ver, eu joguei muito jogo de controle, ok? Que eu tenho o controle Bluetoothzinho, pera aqui, deixa eu pegar, eu tenho esse controle Bluetooth E eu fiquei jogando Beach Bug Racing, Asphalt 8, Real Racing 3 E mano, é muito bom você jogar esses jogos no controle e eu recomendo muito vocês jogarem tudo isso daqui, ok? Eu também consegui usar a câmera no Instagram e a câmera não está bugando, ok? E pra quem pergunta sobre o som está alto ou não, eu uso muito, eu uso muito mesmo o Spotify Inclusive eu já fiz o vídeo dele, o vídeo, inclusive se vocês quiserem, tá aí na descrição E vocês sabem que muitas ROMs do Android 7.0, 7.1, né? Não tem um som muito alto Essa aqui tem, ok? Então, se vocês querem uma ROM com som bastante alto, pelo menos pra vocês, né? Essa daqui é uma ROM boa, ok? Puxando aqui pro lado, como vocês podem ver, tem o Google Now, né? Como qualquer outra, e essa daqui é a interface do Pixel que tem o 3D Touch nativo do Launcher, ok? Puxando aqui pro lado, tem o Google Now, você fala, ok Google, ele já reconhece, já começa a pesquisar No caso, não reconheceu aqui, mas se você gostou dessa ROM, bora instalar ela aí no seu celular Porque eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Bom, galera, já estou com a ROM aqui RRN versão 5.8.0 2017 01.21 JTFLTE XX Official.zip Tamanho da era 329,0,3 MB Junto com o Open Gaps Padrão, né? O Open Gaps Army 7.1 Pico 2016 1030 Tamanho 124 MB, ok? Vai pôr essa ROM e o Gaps no seu cartão de memória Vai fazer backup de tudo que você tem Fotos, vídeos, jogos, qualquer coisa que você tiver Possa aí pro PC ou pro cartão de memória Vamos aqui no Simple Reboot agora Lembrar de permitir o Hot e Reboot to Recovery Fica clicando várias vezes até ele reiniciar no modo Recovery, ok? Ok, galera, já estamos aqui no TWRP Team Win Recovery Project 3.0.2-0 É só a gente vir aqui em Wipe Advanced Wipe, Dalvik System, Data Interno e Cachê Não marca Mac OSD Card nem USB OTG Porque se você marcar Mac OSD Card Ele vai dar Wipe no seu cartão de memória Ou seja, a gente não vai conseguir fazer a instalação Então vamos esperar aqui dar os Wipes Um pouquinho rapidinho, né? Como vocês podem ver, a bateria está durando até agora Eu demorei um pouquinho pra começar Vamos aqui em Install Open Level, external SD Desce até onde está a ROM, né? Procura aqui a ROM Está aqui, ó RRN, nananana Swept 1 for Flash E agora é só esperar a ROM instalar, ok? Prontinho, ROM instalado É só você dar um bakezinho aqui Subir um pouquinho Está aqui, Open Gaps Army 6.1 Pico Swept 1 for Flash E agora é só esperar instalar o Gaps O Gaps é um pouquinho mais demorado que a ROM Então vamos esperar, ok? Prontinho, galera Depois de instalado a ROM e o Gaps É só você vir aqui em Wipe com a Shedalvik Swept, Wipe um pouquinho, né? Vamos esperar dar esses Wipes Bake, 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 Bake Rebut, System E agora é só esperar Sua ROM, Resurrection Remix, Release 10 Carregar no seu S4 e 9505, ok? Prontinho, galera É só apertar aqui em Vamos lá E bora pra aquela configuração bem rápida Que eu não sei se vocês gostam Mas bora do mesmo jeito Prontinho, galera Depois é só você clicar aqui em Tela de Início do Pixel Sempre e prontinho Sua ROM já vai estar instalada Você pode configurar do jeito que você quiser E personalizar também Porque a Resurrection Remix é a ROM Mais personalizável Que você pode encontrar por aí Em qualquer outra ROM, ok? Vindo aqui Se você instalou a noite essa ROM Você sentiu aquele efeito Meio amarelado na sua tela Depois é só você vir aqui Nas configurações Tela Live Display Esperar carregar um pouquinho Modo de tela E desligado Pra ficar tudo bonitinho Você nunca mais Ter aquele Aquele brilhinho Meio Amarelado na sua tela, ok? Então, galera Se você gostou da ROM E do vídeo Deixe seu gostei aí embaixo Se inscreve pra mais vídeos como esse Comenta Compartilha, adicione seus vídeos e seus favoritos Ligue o sininho também Pra não perder mais nenhum vídeo E é nóis, galera Valeu Falou